Nós somos Munique. Munique é plurilingüe. Meu nome é Andréa, eu sou brasileira, de Brasília, e moro em Munique há quase 20 anos. Falo português, alemão, inglês e italiano. Eu sou a fundadora de Mala Gerança. É uma fundadora de Mala Gerança, que é uma fundadora de português para a português, como a Muita-Spraca, em Munique, mas também em toda a mundo. Nós temos a base de nossa trabalho de livros e literatura. Nós esperamos, que com o leitamento e o leitamento de crianças e jovens muito melhor a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca. Eu sou a fundadora de Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca, a Muita-Spraca.